Música Olá meus amigos de Santos Meus 21, 22 e 23 de julho Teremos o Santos Criativa Festival Geek Convido todos vocês para participar Santos sempre teve um carinho muito especial por mim E por isso no dia 21, sexta-feira Eu vou estar aí em Santos visitando vocês todos Os eventos nerds e geeks São muito importantes para a cultura, turismo E desenvolvimento criativo e econômico da cidade Viva Santos, viva Santos, viva Santos Música 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 Música